Vamos cantar! Calça, laços, sapatos, chapéu, óculos de sol, óculos de sol, gravata bordeleta, laço, calça, se tiver só um par de olhos não é um rosto, se tiver só um par de orelhas não é um rosto, e se tiver só um nariz não é um rosto, e se tiver só uma boca não é um rosto, mas se tiver duas orelhas e um só nariz, e se também tiver dois olhos e uma boca, então nós temos tudo que formam um rosto, temos tudo que formam um rosto, temos todas as partes que formam um rosto, olhos, paris, orelha, boca, mas se tiver duas orelhas e um só nariz, e se também tiver dois olhos e uma boca, então nós temos tudo que formam um rosto, temos tudo que formam um rosto, temos todas as partes que formam um rosto, que formam um rosto, mas se tiver duas orelhas e um só nariz, ouvimos música, o show começou, tem marionetes e a cortina se abriu, bem-vindos ao nosso teatro de marionetes, o show vai ser bem legal, aplaudam no final, ouvimos música, o show começou, tem marionetes e a cortina se abriu, Bem-vindos ao nosso teatro de marionetes O show vai ser bem legal, então aplaudam no final